Quanto de percentual da minha renda tenho que deixar para o veículo? Não sei. Eu não calculo dessa forma. Não sei se você assiste o Primo Rico, que é um imbecil. Minha mulher estava me mostrando esse dia, minha esposa, ela estava me mostrando o quanto ele é distorcido da realidade. Você vê que esses caras, esses influenciadores, não são todos. Mas esse Primo Rico é um cara que é sem noção. Aí ele diz o quê? Minha esposa estava falando que ele estava dizendo assim, olha, você tira X% da sua receita, tipo, eu não sei se ele falava em percentual, ele falava assim, que você vai tirar tanto para alimentação, ou seja, hoje, para você ir no mercado, você não gasta menos de 500 contos, você faz um mercado para duas pessoas. Imagina uma família maior. Aí um ser idiota desse, ele é descolado da realidade do brasileiro normal, ele começa a indicar umas coisas loucas. Então assim, Daniel, sua pergunta é muito genérica. Eu não vou dizer, olha, você tira 20% da sua renda para a moto. Eu sei lá, meu irmão. Eu sei lá que moto que você quer comprar, Zé. Você quer comprar uma moto de alta cilindrada? Seu percentual aumenta. Você quer comprar uma moto de baixa cilindrada? Seu percentual diminui. Ah, eu sei lá, porra. Você ainda me chama de desgraça? Desgraça é você, porque me manda a pergunta dessa. Reformula aí, Zé. Reformula que eu te ajudo. Diga aí qual a moto que você quer. Seu peso, sua altura. Qual a proposta de moto. Você quer usar o quê? É proposta. Qual a proposta de uso da moto? Eu quero usar para trabalhar. Eu quero usar para me deslocar. Eu quero usar para lazer. E quanto você tem para gastar? Não é para investir. Porque moto é gasto. Pronto, eu te ajudo. Agora essa pergunta é uma pergunta muito genérica. Eu não tenho como te ajudar, cara. Porque eu sou mais pé no chão. Eu sou aqui de... Tá, você quer o quê? Qual a sua altura? Seu peso? Se é pesado, se é leve. Eu prefiro mais nessa, entendeu, amiguinho? A galera diz, olha, você tira 20% e você vai 10% e você... Não ajuda. Não ajuda, você não me ajuda. Entendeu? Desgraça. É isso aí. O cara ainda me chama de desgraça. Não é porque você me mandou 2,32 e me chamou de desgraça que eu vou ficar aqui querendo ser seu amigo, né? Não, Paulo Daniel. Aqui você fala o que quer e ouve o que não quer. Mas me ajuda aí. Manda um áudio ou manda aí no chat aí. Escreve aí qual a sua proposta de uso, quanto você tem para gastar, sua altura e peso. Pronto. Eu te ajudo. Obrigado pelo apoio, viu? Legenda Adriana Zanotto